Em 1937, a AGA foi fundada e está localizada em meio ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. Em contínua transformação e renovação, a AGA ganhou proporções jamais imaginadas. Todos os dias, mais de 300 colaboradores iniciam um verdadeiro processo de transformação. Através de tecnologia de ponta e métodos certificados, reconhecidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, são fabricados os produtos AGA. O investimento em inteligência, pessoas e processos sustentáveis proporcionou crescimento e consolidação. Confiantes, fornecedores firmaram parcerias. Seguros, clientes iniciaram o processo de fidelização. A evolução permanente através da tecnologia e do design proporcionou a consolidação de uma marca em constante evolução. Apesar do tempo, a AGA conquistou uma imagem de modernidade e aprimoramento. Conforto, bem-estar e segurança para as famílias são elementos de existência dessa marca. Hoje, a AGA é posicionada de forma especial e muito íntima perante clientes, fornecedores, consumidores e colaboradores. Por isso, o processo de metalurgia é familiar desde os antigos egípcios e romanos. Embora o trabalho em metais já fosse em realidade muito antes desses dias. Séculos depois, na era do conhecimento e da tecnologia, a AGA acredita no crescimento e aprimoramento contínuo, baseado nas raízes da nossa existência. AGA. Desde 1937. A AGA. Desde 1937.